salve rapaziada bem-vindo a mais um olha que o que nós tá aqui hoje ó que dia acha que esse negócio aí neguinho rapaz trouxeram para fazer uma manutenção aqui os cara quer fazer só no motor se trouxe aqui ó um patinete motorizado baseada aqui não é dois tempos não é quatro tempo é com a tempo é com a tempo é com a tempo mesmo ninguém é com a tempo que 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 o motor que esse daí o hv ó é dois comandos hv hv é vareta é vareta é dois comandos é de hd o hc duplo comando de válvula na de cima da torre do comando comandinho vareta é motor vareta aqui mesmo é sempre vareta o cobrador do bagulho irmão ó pequenininho zinho e foi feito caseirinho aqui a essa chapa que foi nós que fez o suporte colocar o pé foi muito à frente aí tem o suporte aqui rapaz estava reclamando que estava esquentando a perna a a sapatona aqui ó caramba o que fez as suas plataformas rapaziada e mano ele descobriu a cilindade desse motor aqui mano eu nem sei vamos procurar algum lugar aqui mano peraí a nossa nada né mano as numeração e ali logo vai fazer que parece que é 200 cilindrada que rapaziada 122 cilindrada pi caraca né não vai aí ó bom não é isso não cilindrada 212 aqui o lucro vai mano 200 cilindrada é que o modelo não sei o que é que é que esse cavalo de cavalo 7hp mas sabe porquê acho que tem tão pouco porque não gira tanto esse motor aí não gira lá acho que ele deve terá a rotação máxima 3.600 rpn nossa não capacidade do tanque 3 litros 600 capacidade do carter 600 óleo 600 litros 600 ml de óleo é e peso 16 kg motor motor do que quer dizer que estacionária poupa sei lá que o que é que você quer para ligar a que daí é um ledzinho para ninguém trombar não sei a entendi a liga o trem para ver aí neguinho ver se pega né não sei não tava parado tem patinete aqui ele abre esse motor pão pistãozão opção deve ser grande viu o tamanho do bloco do bagulho ou 212 não tem 12 cilindrada mano deve ser uma chapuleta certeza como que aquele que tem aí vai ser uma chave de enguinimento a chave de enguinimento aqui chave de enguinimento vai puxar que será vai puxar e levantar rapaz não tem gasolina mesmo e é só acelerar não tem marcha eita porra mano não tem marcha nem de caralho bagulho só será na volta eu vou dar uma volta esse trem para nem ver mano rapaz vai vai não tem freio e agora vai cair doido esse cara é doido mano aí o bagulho uma patinete estada ela rapaziada 212 cilindrado patinete pati é o famoso não tem freio não tem freio patinete 212 é o carro aí ó só o celular já empina o caramba é forte hein galera aí olha o tamanho do motor do bagulho mano mano vai acabar com o patinete caralho de ser louco mano tá quase virou pra trás neguinho caralho nossa mano que da hora o patinetinho mano pô pera aí deixa eu dar uma volta nele aí também mano é só acelerar é perigoso é perigoso mas e esse freio aqui ah mas não freio na verdade nem de trás nem confia o cara é meio que pedalamos já oi esse cara velho olha a moto aí rapaz nossa senhora o cara vem com tudo tio oi pira demais tio ela é forte não é forte para arrebentar mano caraca o velho zera e o senhor tá bom não até mais oi ai mano Fala mano, aqui ó, é quem desliga aqui, ó, aí, nossa, que bagulho louco, rapaz, não sei não, mas é forte, hein, é forte, não sei, é difícil se equilibrar nele, né, difícil demais, mano, mas como que anda com um trem desse, empinando desse jeito, ah, não sei, mano, o certo é aqui, andar sentado, mano, certo, ela tá pra andar aqui assim, ó, vai queimar a perna aí, doido, ó o escapavento aqui, ó, o escapavento sai aqui, ó, ai, caraca, que que é a terra, mano, É maluco, mano, esse aí tá aqui em cima, eita porra, mano, esquenta, ó, nossa, neguinho, tá quente pra caralho, que é esquente, esquenta demais isso aí, mano, nossa, mano, ó, forte, eu tô tendo, eu tô tendo uma ideia maluca aqui, mano, que que você acha de passar esse daqui no dinamômetro, mano, pra ver se tem 212, pra ver se tem 7 cavalos mesmo, aqui, ó, aqui ele tá falando, acho que é 7 cavalos de motor, então, de motor, geralmente, no rolo, vai dar menos, uma perca aí de 15%, aproximadamente, é, vai dar o que, uns 5%, entendeu, rapaziada, ó, vai dar uma perca aí de uns 15%, ó, tem que passar pra ver, né, mano, tem que, na verdade, tem que ver se cabe lá, né, mano, então, não, já, já tô vendo aqui, que não cabe, você lembra que vai pra sua bicicleta, que eu fui no limite, aham, ela tem que desenvolver, ah, na verdade, pode, tá ligado, porque, tipo assim, atrás, né, aqui vai tá no rolo, a roda traseira, isso, e aqui a frente, que vai tá, tipo, longe, assim, empregado, entendeu, ela vai ter que fazer, por um, sei lá, um banco, um topo, o jeito da roda da frente não sair do lugar, é, ela tem que pôr alguma coisa pra travar a roda da frente, pra não andar, mano, rapaziada, ó, se vocês gostaram do patinete, deixa o like, se inscreve no canal, se tiver 5 mil likes nesse vídeo aqui, nós traz o vídeo passando aqui na moto, olha aí, velho, 5 mil likes, só é pouquinho, aí no próximo vídeo, nós traz passando no dinamômetro, beleza, rapaziada, demorou, e dá uma sugestão aqui, que dá pra vai pôr nesse motor vídeo, ó, a marca aí, ó, Yamazaki, lá do Japão, ó, é da Coreia, da China, que bandeira quer dizer aqui, é da Coreia ou da China? É Japão, Japão? Aqui, tá escrito aqui, ó, Japão, ah, Japão, ah, Japão, mano, mas eu vou falar pra você, o motor é bonito, hein, Henrique, tem um dedo, se que antes tem, né? Ah, tem, não tem, mas não é de um jeito, para assim? Ó o freio aqui, ó, ó, o freio aqui, aqui embaixo, aqui, é direto na, na correia aqui, ó, correia, forte demais, rapaziada, vai, vai, zoe aqui também, parece, não dá, não dá, ó, eu acho que deve dar aqui, 3.600 RPM, mano, deve dar aqui uns 30 por hora, no máximo, uns 25, não, parece que vai cair mesmo, ó, quase não tem curso aqui, mas a parte de cima é bem, bem grandona, mano, é, mano, deve ser um pistão 80, bem grandona, tá, miséria, é aquele pistão de alumínio, cubiala de alumínio, tá, graças? Esse sistema de embreagem aqui, parece que é estilo igual da BIS, alguma coisa assim, que ele vai rodando, ele traçona, será? Mas era essa, rapaziada? Não, olha aí, mano, não sei, não, então, próximo vídeo vai passar no dinamômetro? Vamos, demorou, 5 mil likes, 5 mil, então beleza, vamos lá, fechou? Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho